Foi praticamente em casa, nas piscinas olímpicas da penteada, que Pedro Pita entrou para a história da natação portuguesa ao bater o recorde nacional júnior dos 50 metros costas. Esta marca foi estipulada no início do ano, em dezembro, depois do meio nacional em dezembro, no qual eu tinha feito 25 no 25 e, como sabem, agora fiz 24 no 27 e baixei um segundo. Portanto, os meus treinadores teriam estipulado que o 24 poderia ter sido um objetivo para o fim de época e foi uma observação que eu achei um pouco fora de ideias, porque eu achei que baixar um segundo numa época, especialmente numa prova de 50, estava um pouco fora de questão. Mas agora mais para o fim de época e fui adquirindo esse objetivo e fiquei muito contente por ter alcançado. O nadador do Clube Naval do Funchal bateu uma marca que tinha já 15 anos e que pertencia a Alexis Santos, um dos melhores nadadores portugueses que esteve nos Jogos Olímpicos do Rio em 2016. O Alexis Santos para mim sempre foi um ídolo. Eu lembro dos primeiros nacionais que eu presenciei, nacionais mesmo, aqui na região. Eu troquei uma touca com ele, porque é engraçado, porque eu sempre tive o Alexis Santos como um ídolo de ter batido um recorde nacional que lhe presencia e que é de 2009, que é uma época de... 2009 é a época da natação cujos recordes são mais difíceis, porque chama-se época dos superfatos. Por exemplo, os recordes mundiais de 2009 são sempre os mais difíceis e ainda mais por ter sido o Alexis Santos, teve assim um sabor especial. O recorde nacional de Pedro Pito é o culminar de uma época com três títulos nacionais e vários pódios. É também o fim do percurso na região, o nadador vai concorrer este verão para a universidade. O plano é estudar engenharia aeroespacial e continuar a nadar no alto rendimento. Eu tenho noção que será um desafio, claro, entrar assim numa licenciatura de engenharia, já ouvi falar que é bastante teórico cá em Portugal, tem cadeiras difíceis. Estou ciente que será um desafio, tanto para mim como para os meus treinadores, ali arranjar tempo para treinar, conseguir conciliar a carreira desportiva com a académica, mas estou confiante e estou entusiasmado para o que vem, sinceramente. Na natação, desde os cinco anos a competir desde os dez, Pedro Pita não esquece todos os que contribuíram para esta marca histórica. Queria agradecer muito aos meus dois treinadores, ao João Pedro e ao Mano Claro, eu acompanho-me sempre durante todo este caminho. Um agradecimento especial na parte da minha família, especialmente à minha mãe, que faz bastantes sacrifícios e bastantes quilómetros, porque não vivo propriamente no Funchel. Ao meu irmão, que me apoia também sempre à distância e está sempre do meu lado. E também aos meus amigos, que aturam as minhas desculpas para não sair, porque tenho treino ou alguma coisa assim. Todas estas pessoas, os meus preparadores físicos, como houve também, fizeram parte. No fundo, este título não é só o meu, é também deles.